Vamos lá galera Movimentos aqui Mais ou menos aqui Hoje mais ou menos aqui Aqui o papo Vamos aqui no Aurim Pois a gente mais ou menos Hoje em quinta-feira meu braço Graça que horas Aqui galera mais ou menos Graça que horas mais ou menos São dez e dezenove Vamos lá galera A gente vai dar uma volta aqui no Aurim Que hoje está mais ou menos Quinta-feira Janjo Janjo As coisas estão feias Janjo Noi Hoje oito entrega De onze da manhã até agora Para dez e vinte Aqui Parado Parado Mais ou menos Mais ou menos Agora a gente vai vir aqui no Aurim 1 Aurim 1 Aurim 1 para a gente dar uma analisada Quinta-feira Linda-feira Pai E o iFood aí galera Eu não sei Ei Mas já enjoei velho Esse pedacinho de chão Já enjoei Mais ou menos Fale Uh Fale Marado Fale 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 Gostor Fale 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 4 4 5 5 6 7 8 8 9 9 10 11 12 13 12 13 14 15 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 Aqui já está próximo Vamos rodar mais rápido Práximo Duas divisões aqui Oito entregas Não só foi ainda Rendo Está vendendo no carro Que hoje não abriu galera Quando hoje já não abriu O homem tem que ir Tem que ficar fraco né É muito fraco Está vendendo na hora de ver Mas não é isso Mais ou menos aqui Esperando o Paulão A espetaria do Paulão está solta Irgente Vamos só de um lado aqui Maravilhoso todo mundo Aguardando um pedidozinho também O movimento aqui também O braço é que está braço Aqui também Aqui já está fechando Aplaca kayu Motovil Trapasan Aplaca 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 Seu é, oce é, oce é, recurtando, borda de fio, quero vir pra casa eixe! ...cortou tudo, hein? Pai ruo Tai ferê ali, cês tão fechando cedo, né? E aí 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 Tá fraco, aí eu vou ser perdido Novamente, ali também tá Vá É, mesmo a mesma Vá Vá um gaúcho aqui, e lá o chão está Paralho, de prata Mais ou menos, ali Deve passar logo desse cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.